Vamos lá, pegar nossas bíblias, vamos abrir na epístola de Judas, penúltimo livro da escritura. Já há algum tempo nós temos estudado essa epístola, já há alguns meses, salvo engano uns dois meses, ou alguma coisa nesse sentido, algo próximo disso, dois meses, né? Vamos então fazer a leitura, o capítulo é um capítulo único, versículos 5, 6 e 7. Diz assim, Diz assim, Diz assim, O problema é o contexto no qual a carta se situa, fala de indivíduos, fala de pessoas que se introduziram com dissimulação no seio da igreja para perverter o evangelho de Jesus Cristo. Então Judas fala de uma maneira direta para tratar com esse tipo de pessoas, né? Veja o versículo 4. Então Judas, vendo o contexto que a igreja vivia, sendo influenciada por esses homens maus, perversos, pelo joio, que está em Mateus capítulo 13, que tinha o propósito específico de corromper a mensagem. E aí Judas então fala acerca de quatro coisas, ele fala sobre a salvação, propriamente dita, ele fala sobre a graça de Deus, ele fala sobre a fé, ele fala sobre o senhorio de Jesus Cristo. Ele aponta quatro aspectos positivos do evangelho, certamente que seriam aqueles elementos do evangelho que estariam sendo combatidos, ou melhor, estariam sendo corrompidos por esses homens perversos. Então a carta, para nós, no sentido positivo, ela visa nos advertir contra o falso evangelho, ou contra os falsos evangelhos. A carta visa nos advertir contra esses homens perversos, esses homens que negam o senhorio de Cristo. Pessoas que ao falarem da salvação de Jesus Cristo, falam apresentando uma graça que não é a graça verdadeira de Jesus Cristo. Porque ao falarem da graça, diz que eles transformam a graça em libertinagem, ou seja, eles não compreendiam o conceito de graça conforme a escritura, ou se compreendiam, deturpavam tal conceito, não é? E não somente negavam ou transformavam a graça em libertinagem, como também eles acabavam com isso negando o senhorio de Cristo. Então essa carta tem um conteúdo, primeiramente, apontando para esses homens maus, de denúncia e de combate a tais pessoas e tais mensagens, como tem para a igreja o sentido de exortação, de advertência, para que a igreja pudesse se precaver contra tais ensinamentos, e sobretudo para que a igreja pudesse se posicionar frontalmente contra tais ensinamentos. Como Judas coloca, né? Afim, exortando-vos a batalhar desdiligentemente em prol desta fé, que é a fé do evangelho, que é a verdade do evangelho, que nos foi dada de uma vez por todas. Quando então ele fala sobre esses homens perversos, ele deixa claro que tais homens não escaparão ao juízo divino. Ou, poderíamos falar de maneira mais abrangente, não escaparão do juízo divino, lembrando que esse juízo, como falamos semana passada, é um juízo passivo, mas é um juízo divino. Tais homens não escaparão a esse juízo, e quanto se corromperem com tal mensagem, e viverem tal mensagem equivocada, que negam o sonho de Cristo, e transformam a gracinha em bestinagem, sofrerão esse juízo divino. Tchau.